Você já viu nos filmes de ação, quando eles colocam fumaça pra conseguir enxergar o laser que guarda uma coisa assim muito valiosa? Oi, eu sou a Júlia e hoje a gente vai aprender como a luz se comporta e como a gente pode ver o caminho que ela percorre. Mas antes, curta os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e ative as notificações pra você não perder nada! E se você quiser mais, você pode fazer parte do nosso Clube do Cientista Criativo e receber experiências de eletrônica e de robótica pra fazer em casa. É só acessar o link que tá na descrição desse vídeo. Sem a fumaça não conseguimos ver o laser, mas com ela a gente consegue ver direitinho o caminho que a luz do laser faz. A luz é um fenômeno muito importante. Vamos pegar, por exemplo, a luz do sol. Ela vem lá de longe e leva cerca de 8 minutos pra chegar na Terra, de tão longe que o sol tá da gente. Essa é a luz que permite que a vida exista aqui na Terra e ela chega até nós atravessando o ar tranquilamente. Mas a gente também tem as luzes artificiais, como a das lâmpadas e das lanternas. Quando apontamos uma lanterna ou um laser pra uma superfície, nós conseguimos iluminá-la, mas não podemos ver o caminho que essa luz percorre, porque a luz passa pelo ar e não sofre nenhum desvio. Mas será que tem algum tipo de mudança quando a gente ilumina meios líquidos? Música 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 Se você observar, vai perceber que a luz atravessa o copo com a água e sal sem sofrer nenhum tipo de dispersão. Ou seja, sem se espalhar. E por isso a gente só consegue ver a luz do outro lado do copo, iluminando a mão. Mas ela passa pelo copo com shampoo, deixando a mistura iluminada. Ou seja, podemos ver a trajetória da luz. Com o copo contendo farinha de trigo, a luz nem consegue passar pro outro lado, fica completamente espalhada. Mas como isso aconteceu? Esse fenômeno é conhecido como efeito Tyndall e foi descoberto em 1766 pelo cientista John Tyndall. Quando esse efeito acontece, você consegue ver a luz passando pelo líquido, quase como se fosse um caminho feito de luz. Mas isso só acontece se o nosso líquido for o que a gente chama de solução coloidal. A gente já falou sobre isso naquele último vídeo, lembra? Aqui em cima. Os coloides são misturas onde no meio deles encontramos partículas suspensas. Ou seja, que não foram dissolvidas. Igual quando sobra um pouco de achocolatado no fundo do copo, mas essas partículas ficam lá, no meio da mistura, ao invés de no fundo. E pra ser uma mistura coloidal, essas partículas, que ficam de bobeira lá no meio, tem que ter entre 1 e 1.000 nanometros. Sendo que 1 nanometro é 0,0000001 metros. Muito pequeno, né? Nem dá pra ver o olho nu. Então a luz passa por esse líquido e vai esbarrando nessas partículas do meio e vai perdendo energia e refratando e refletindo parte dela. Se você não sabe o que é refração e reflexão, não tem problema. É só você assistir os vídeos das outras experiências que a gente fez que vão aparecer aqui nos cards. O vídeo do holograma e da lente d'água. Parte da luz atravessa o copo e outra parte é refletida para os nossos olhos. A água com sal não tem esse efeito, porque ela é uma solução verdadeira. Ou seja, todo o sal foi dissolvido na água e não sobra nenhuma partícula que seja assim grande o suficiente para a luz esbarrar. Ah, e lembra da fumaça do laser que eu falei lá no início do vídeo? Ela também é um coloide, porque tem partículas sólidas dispersas no ar. Por isso, a luz do laser é revelada no meio da fumaça. Viu como é fácil aprender sobre ciência e tecnologia dentro de casa? Faça a experiência da luz com outros ingredientes que você tem em casa e depois conta pra gente. Tchau!